Uma cidade que encanta em cada detalhe, rica em belezas naturais e que carrega grandes histórias. Neste fim de semana, a Laguna completou seus 347 anos de fundação. Foi em 29 de julho de 1676 que o bandeirante vicentista Domingos de Brito Peixoto chegou a essas terras e batizou o lugar como Santo Antônio dos Anjos de Laguna, por ser devoto a Santo Antônio e pelo encontro do mar com a Lagoa. Desde então, diversos acontecimentos marcaram a cidade juliana e que ainda hoje estão estampados em prédios e monumentos históricos e que são lembrados com carinho pelos lagunenses. Daqui saíram os bandeirantes para poder fundar em outras cidades, como por exemplo Porto Alegre e as cidades praticamente aqui ao redor, que tiveram como laguna, como ponto de partida para o povoamento de todas as cidades filhas aqui ao nosso redor. Então, 347 anos é uma cidade tricentenária, uma das três cidades mais antigas do estado de Santa Catarina, uma das mais antigas do país. Então, é com orgulho, é com muitas conquistas, como a volta dessas estruturas que eram tão importantes para nós, como aqui o mercado público, Cine Mousse, todo o desenvolvimento do setor gastronômico aqui do centro, através da via gastronômica. A Laguna tem muito a comemorar, né? E fica difícil não se apaixonar. Quem transita pelas ruas de Laguna e conhece de perto a cidade juliana, consegue perceber a grandeza daquilo que o município viveu e criou ao longo de todos esses anos de história. Não é à toa que, anualmente, muitos turistas de todo o país, e até mesmo de fora dele, chegam até aqui. Laguna é uma cidade imensa na área turística. Nós temos mais de 40 pontos turísticos aqui na nossa cidade, história, cultura e belezas naturais, né? Nesse dia 29, completou 347 anos, onde representa a história no Brasil. Eu digo que a Laguna já entrou para a história do Brasil antes mesmo do Brasil ser descoberto, né? Então, o potencial é gigantesco. Hoje a gente tem a parte da gastronomia, que é bem grande na nossa cidade. Inclusive, a gente tem restaurantes que ganharam prêmios internacionais. A gente está aqui nesse maravilhoso centro histórico, com 600 imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico Nacional. O nosso mercado público, a gente conseguiu reviver esse centro histórico. A parte da noite, nós temos uma linda gastronomia, a via gastronômica nossa, aqui no próprio centro histórico. E para desenvolver o turismo e proporcionar melhores condições de vida aos moradores, a cidade tem investido forte no setor de infraestrutura. São demandas antigas da comunidade e que devem impactar de forma direta o setor econômico de Laguna. Um dos presentes que a gente deu para Laguna nessa data, são o marco de 50 ruas pavimentadas, levando também dignidade, inserção na sociedade dessas pessoas que viviam, essas famílias, centenas de famílias que viviam sobre as condições de poeira e de lama, e agora elas estão vivendo de uma forma mais digna. Nós temos projetos já encaminhados do mirante de vidro lá no Morro da Glória, também a urbanização e um calçadão lá na Praia do Gi, onde nós hoje já temos um asfalto que vai até a Praia do Sol. Agora nós estamos buscando esses novos projetos para realmente integrar Laguna no hall das cidades mais visitadas do Brasil. Em forma de homenagem aos 347 anos de história da cidade juliana, uma programação movimentada foi realizada ao longo da última semana, com a 41ª Semana Cultural de Laguna. Além disso, um documentário especial do aniversário do município foi produzido pela UNITV e será exibido nesta sexta-feira, dia 4 de agosto, a partir das 8 horas da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 A CIDADE NO BRASIL